Deixa o sol entrar Essa casa vazia, sem alegria, então vai brilhar Eu conto com isso, trago esperança no coração Eu não vejo, mas sinto, dias melhores, sei que virão Vem pro lado de fora, passeia essa porta, vamos portar o jardim Vem regar essas flores, acima das dores, viver, ser feliz Vem pro lado de fora, passeia essa porta, vamos portar o jardim Vem regar essas flores, acima das dores, viver, ser feliz Deixa o sol entrar pela janela, ilumina Essa casa vazia, sem alegria, então vai brilhar Eu conto com isso, trago esperança no coração Eu não vejo, mas sinto, dias melhores, sei que virão Vem pro lado de fora, passeia essa porta, vamos portar o jardim Vem regar essas flores, acima das dores, viver, ser feliz Vem pro lado de fora, passeia essa porta, vamos portar o jardim Vem regar essas flores, acima das dores, viver, ser feliz Vem regar essas flores, acima das dores, acima das dores, acima das dores O que é isso?